A quantidade de droga impressiona. São 528 tabletes de maconha e 15 quilos de skunk. Os traficantes estavam com toda essa quantidade de droga dentro da carroceria de uma caminhonete e acreditavam que não seriam parados pela polícia. Esta apreensão foi em Aparecida de Goiânia, no Jardim das Cascatas, quando policiais do COD abordaram dois homens, ambos com várias passagens pela justiça, como homicídio, furto, roubo e tráfico de drogas. Junto de toda essa droga, os policiais apreenderam ainda dois veículos. Um desses carros, uma caminhonete, foi roubada na cidade de Gurupi, no Tocantins. A caminhonete roubada tinha a placa clonada. Os suspeitos escolheram o lugar mais afastado, onde fariam a distribuição da maconha que veio do Paraguai. Os dois foram presos por tráfico internacional de drogas e levados para a sede da Polícia Federal, onde o caso será investigado.